Queridos amigos, amigas de todo o nosso estado, nesse momento estou junto com o secretário de saúde Alberto Beltrame e acabamos de falar com a paciente que positivou coronavírus, segundo o caso no nosso estado. Ela nos narrou que esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, portanto houve a importação do vírus e desde o momento em que chegou aqui, no dia 15, iniciou o tratamento na rede privada e está em isolamento desde então, portanto cumprindo todas as normas e protocolos adequados para os sintomas que ela passou a sentir. Já falamos com a mesma, ela está bem, graças a Deus, tranquilizamos a respeito de que nós estamos à disposição e ela estará sempre em contato. Ela mora sozinha, portanto sem risco de contaminação, de contágio com outros membros familiares e estaremos acompanhando este caso de perto em solidariedade a esta irmã paraense que nos próximos dias, se Deus quiser, já estará de volta à sua rotina normal. Tchau, tchau.